Oi pessoal, eu sou a Jocely do canal Dois Baiguinhas na Flórida e hoje a gente vai passear nessa loja com vários e vários descontos. Eu tenho certeza que você vai gostar, então bora comigo para mais esse vídeo. E nós estamos no Olies. Olies é a maior varejista da América do Norte com mercadoria de descontos. Atualmente opera em 473 lojas em 29 estados. Sua seleção de mercadorias compreende uma variedade de utensílios domésticos com desconto. Roupas, suprimentos para animais de gimação, itens básicos de dispensa de cozinha, produtos sazonais, sérias, jardim, pátio, piscina e praia. A maioria desses itens são mercadorias não vendidas ou sobreabastecidas que são compradas de outros varejistas e vendidos a preço de desconto. Bom, agora que você já sabe um pouco da loja, vamos passear em um setor específico. Que é o setor para enfeitar, para poder organizar, montar um jardim lindo. Eu estou inspirada porque, como vocês sabem, eu estou montando o meu aqui, então eu fico super inspirada. Olha só esse enfeite branco, gente. Isso daí é para fincar na terra e colocar vasos por R$ 8,99. Essas luminárias aí, ó, ela é luz solar por R$ 6,99. Você fica na terra também e à noite ele ilumina sem a necessidade de rede elétrica. Mas esse daí também por R$ 4,99. Olha só, gente, que lindo. Ele vem com uma borboletinha dentro, apaixonada mesmo. Lindo, lindo, lindo. Luz solar também. Esse outro é para pendurar. Imagine tudo penduradinho na árvore. Que lindo. Esse daí está custando R$ 4,99, gente. Lindo demais mesmo. Ó, também tem essas luminárias aí, tipo tocha, né? Ó, você pode colocar no caminho, assim. Vamos supor, tem uma passarela, você coloca no caminho. Essa está por R$ 9,99. E tem essa daí também de chão, que está um pouquinho mais cara, por R$ 19,99. Olha que lindo que ele fica no quintal, gente. É um charme, um charme mesmo. Eu tenho aqui em casa essas luminárias de arame, ó. Essa daí está custando R$ 5,99. Eu estiquei ela como um varalzinho. A minha é a luz solar e fica lindo no meu quintal. Tem vários e vários tipos de luminárias, gente. É para ficar doido nessa loja. Doido, doido. E como vocês sabem aqui, o preço é mais barato também, né? Que bonitinho só esse, olha. Você também pode pendurar na árvore, em algum lugar. Olha, ele vem ali, ó. Ó, você pendura. Que bonitinho. Ó, e ele ilumina também. Esse é uma graça e também é a luz solar. Ah, eu passei muito nesse dia nessa loja. Passei muito e fui filmando tudo. Tudo. Essa tenda, eu achei o máximo, R$ 129,99. E ela vem aí, ó, com uma proteção para mosquito. Olha só. Ela vem aí com uma proteção para mosquito. Eu achei o máximo também essa tenda. Pena que não cabe ali no meu quintal, né? Mas não tem problema, gente. Vai que eu coloque aqui na parte da frente de casa. Agora, o que eu quero comprar, sim, é essa rede. Por R$ 14,99, uma rede precisa aqui no meu quintal. Porque, gente, não tem explicação. A gente brasileira, a gente sabe o quanto é bom ter uma rede em casa. Eu ainda não tenho. Preciso colocar, comprar e colocar uma rede e instalar aqui no quintal também. Olha aí, R$ 14,99 o preço dela. Eu não achei caro, não. Acho que está bem acessível esse preço. E continuo passeando. Estou doidinha, gente. Está vendo aquelas cadeirinhas ali, ó? Ó, essas mesinhas, aliás, né? Essas mesinhas aí estão R$ 19,99 cada mesa. Ó, ela é com material bem bom mesmo. Eu acho que é ferro esse material, não sei dizer. Mas ele também tem ali um vidro em cima. E ele enfeita, né? Deixa muito bonito o quintal. E pode usar até dentro de casa. Essas mesinhas aí, gente, pode usar até dentro de casa. Agora, um charme são essas cadeiras brancas. Um charme mesmo. Cada cadeira dessa custa R$ 59,99. E elas são de madeira, gente. Olha aí, eu fiz até o teste ali. São de madeira essa cadeira. E também tem essa outra, que é tipo uma esprigaçadeira, né? Por R$ 49,99. Ela se arma. Essa é muito confortável também. E, gente, a quantidade de vasos, vocês não têm noção. Era muito vaso nessa loja. Dos mais diversos tamanhos, cores e preços. É de ficar doido. Tinha uma parte que era só vaso. Depois eu mostro ali no finalzinho pra vocês verem. A quantidade de vasos. E um mais lindo que o outro. Olha só que grande. Uma entrada da casa, hein? Com esses vasos. Que lindo vai ficar. Eu fiquei piradinha aí nessa loja. Eu sempre entro. Eu compro. Já comprei várias e várias coisas aí. E olha só. Também tem esse suporte. É pra colocar vaso. Você instala ele. Você pode instalar na janela. Na janela de casa tá R$ 7,99. Eu achei super prático esse suporte. Tem mais vasinho também. Esses de plástico aí. Eu não cheguei a ver o preço desse daí. Agora, olha só. Esse suporte com rodinha. Você pode pôr o vaso em cima desse suporte. Tá R$ 5,99 cada suporte, né? Cada... Olha, ele é com rodinha. Mas você pode usar pra outra finalidade também, gente. Mas eu achei bem bonitinho. Ele é transparente. Dá pra ver que ele é bem reforçado também. Pra usar um vaso pesado, né? Porque não é só o vaso. É a terra e a planta, né? Então, tem que ser algo bem, bem forçado mesmo. Outra coisa que a gente sempre vê por aqui, gente. São esses vasos com fibra de coco. Ai, que lindo esse, ó. Já tava passando por fibra de coco. Esqueci de mostrar esse daí. Que lindo. Eu tenho um parecido com esse daí, ó, também. Então, o vaso com fibra de coco, gente. R$ 7,99. Olha aí, ó. Isso é muito, muito bom. E olha que graça que ele ficaria também no jardim, né? Gostei, gente. Gostei. Esse setor tem muita coisa nessa loja, gente. Vocês não têm noção. Muita coisa mesmo. E mais e mais vasos, gente. E mais e mais vasos. Tem diversos tamanhos, como eu disse, né? Olha esse todo enfeitadinho. Todo em relevo. Muito lindo mesmo. Olha esse que diferença. Esse daí pra enfeitar também jardim. É um globo, né? E olha o tamanho desse outro vaso. Esse acho que era o maior de todos, assim, em altura. Esse tava R$ 19,99, gente. Eu só vi esses dois na loja inteira. Acho que só devia ter esses dois aí, nessa cor. Mas eles estavam bem lindos também. Olha que grande esse. Esse azul me chamou muito a atenção. Muito a atenção mesmo. São bem grandes. Bem estilosos. Olha, ele vai diminuindo. Tem, assim, com várias cores também. Alicate, gente. Alicate pra jardim R$ 3,99. Isso é sempre bem-vindo. Quando quiser fazer uma poda, né? Então, alicate pra jardim é sempre, sempre bem-vindo. Também. Aí, do ladinho tem um... Ai, deixa eu terminar de mostrar aí. Pera aí. Eu fico empolgada querendo mostrar tudo. Mais outro alicate. Esse daí já é maior, né? Esse daí é um pouco maiorzinho. Olha só, gente. Você é um recipiente pra spray. Você pode usar produto pra matar algum bicho. Ou até pra colocar vitamina pra jogar nas plantas, né? Daí fica a critério de que comprar. Mas tá R$ 99 centavos. Super baratinho também. Esse recipiente pra spray. Toda... Ó, todo esse corredor aí é só coisas pra jardim. Só coisas pra jardim, gente. Eu vou... Uma hora que eu fizer uma festa aqui em casa, eu quero comprar essas tochas aí pra iluminar. Olha só. Ela... A gente coloca... É tocha de bambu, né? Tocha de bambu. Tá R$ 4,99 o parzinho aí, ó. E a gente coloca, liga ela com cera. E a cera compra ali também. Também tem a cera aí pra vender, gente. Olha só. Tem mais luminária. Mais alicate. Nossa, ficou... Ó, vários... Ó, esse daí é pra... Caso vá bichinho, que daí ele morre eletricutado, né? No caso, perna é longa, assim. Esses bichinhos. Aqui na nossa... Na nossa região, eu conheço só essa loja. Essa fica bem pertinha de casa. Eu vou até de bicicleta ali. Gente, descanso pra vaso, ó. Pra não riscar a mesa, né? Super baratinho. R$ 2,99 centavos aí, ó. Esse descanso pra vaso. Bem lindinho também. No formato ali de uma florzinha. E, ó, pra ficar se ajoelhando no jardim, quando eu estiver, né? Arrumando ali o jardim, também tem esse descanso para a perna, gente. Pode isso. R$ 2,99. Ó, ele é de EVA. Pra não, né? Não machucar o joelho, não estragar a calça. Seria isso. E mais luvas pra jardim. R$ 5,99 aí. Cada... Cada... Pequizinha dessa de luva aí, ó. Vem em três pares ali. Tá escrito três pares de luva. Vale super a pena pelo preço, hein? Ai, eu fui andando mais e mais, gente. Do outro lado também tá cheio de coisa. Aí são algumas coisas soltas, né? Que pode tá comprando. Esse rastelinho é muito bom aí. Eu tinha na minha casa. Ele até tem um aqui guardadinho. Olha, e mais luminária, gente. Ai, fico doidinha. Fico vendo item por item. Isso deu uma picareta, se eu não me engano, né? Pra poder abrir a terra e plantar. Esse daí acho interessante. Eu tenho que comprar mais pra frente. Ó, capa pra cadeira, gente. Capa pra cadeira. Ele fica assim, ó. Desse jeito aí que tá no desenho. Essa capa pra cadeira tá... Nove, noventa e nove. E assim, você pode fazer o cartãozinho da loja sem custo nenhum. E quando você chega lá pra pagar, eles ainda te dão um desconto. Então, assim... Vale muito a pena comprar nessa loja. Uma loja muito boa. Olha, extensão pra jardim. Você pode fincar no jardim. Às vezes as pessoas têm luminárias que não é a luz solar, né? Então, usa essa extensão. Aí também tem mangueira. Ó, esse daí são mangueiras pra... Pra jardim também. Um material muito bom essa mangueira. E, gente, máquina pra cortar grama. Aqui tem muita grama. Muita grama mesmo. As pessoas gostam muito de grama. E essa máquina tá noventa e nove e noventa e nove. Cem dólares essa máquina, né? Tá muito linda também. E a máquina pra jardim, né? A cortadeira, no caso, ela é muito útil aqui. As pessoas gostam demais, demais, gente. Essas torneiras também são bem práticas. Né? Elas... O esguicho dela é próprio, assim, pra jardim também, né? Aí a liga, desliga. E daí tem esse outro pequezinho aí que ela vem com dois tipos de torneira. Esse daí é um pouquinho mais caro. Não tô conseguindo ver o preço ali. Mas tem a outra sozinha ali, ó. Essa outra torneira sozinha. No caso, essa tem duas, né? Essa aí sozinha tá sete e noventa e nove. E é própria pra jardim também, gente. É só conectar a mangueira ali, ó. E ela dá super certo pra poder tá regando as plantas. Eu acho o máximo essa loja. Ela se chama Olis. Olha só. E é uma loja muito agradável. Não consegui, né? Fazer o vídeo ao vivo por causa do som lá de dentro. Que lindo esse enfeite também, gente. Em forma de lâmpada. Ó. É muito, muito lindo mesmo. Daí eu tava ali finalizando, né? Pra finalizar o vídeo. Andando na parte das cadeiras. Muitas cadeiras lindas. De vários tipos. Vários tamanhos. Vários materiais. Olha só. Cadeiras mais confortáveis. E aí, ó. Essa parte inteira também de vasos. Muitos e muitos vasos. E olha a quantidade de cadeiras. Olha como disse. A laranja, a cinza, a preta, a azul. Várias cores de cadeira. Pra poder enfeitar o jardim. Enfeitar a varanda, né? Do que a pessoa preferir. E o preço, né? Não é caro, gente. Não é caro. E aqui eu tô tentando mostrar pra vocês. Que eu não consigo fazer o vídeo. Porque o som da loja tava muito alto. Eu não conseguia fazer ao vivo. Mas por isso eu tô narrando. Um beijo. Se curtiu, deixa esse like. Tchau.